Olá, rapaz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos à nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical com o tema O Justo Juiz. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo, Senhor, um pouco mais da Tua Palavra. Seja Deus em cada vida, em cada lar, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição, ela encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 3 ao 9, depois no 15, 16 e do 20 ao 23. O nosso versículo-chave, a Bíblia diz, encontra-se em 2 Timóteo 4, verso 8. E diz assim, Glória a Deus por isso, né? Então, nessa liçãozinha de hoje, nós vamos aprender que Deus honra a fé daqueles que o servem, que não se deixa contaminar com as coisas do mundo. E que a justiça e a fidelidade, elas são atributos de Deus, né? E o que que acontece? Nessa lição, a gente vai procurar entender um pouquinho que quando se fala que Deus é um Deus de justiça, muitas vezes as pessoas entendem como se fosse um Deus que se vinga, quando eu falo, Deus fará justiça, eu quero que as pessoas morram, que Deus castiga. E não é isso, a palavra do Senhor não ensina que a justiça do Senhor é essa. A palavra do Senhor ensina que a justiça e a misericórdia, a benignidade do Senhor é o mesmo, que Ele dará uma recompensa para nossas ações. Não é só justiça, não quer dizer essa forma que nós entendemos de querer julgar, de querer condenar as pessoas, é o fato da misericórdia em que o Senhor irá julgar os nossos atos. Vamos lá entrar no nosso primeiro tópico? Então, o nosso primeiro tópico, ele cita como um exemplo muito forte que é a vida de Daniel. Daniel era um rapaz que vivia no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e ele viveu mais ou menos na época do profeta Ezequiel e Jeremias, em que já previa que o povo seria cativo, o povo de Jerusalém seria levado cativo como prisioneiro pelo exército, devido ao pecado que o povo estava cometendo na terra. E o que acontece? Daniel era um jovem de família nobre, de boa educação, de boa aparência, e dentro da lição cita mais ou menos que ele tinha por volta de 18 anos de idade, quando ele foi levado cativo juntamente com os seus amigos, que eram Ananias, Misael e Asarias. Então, eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia, e a Babilônia, por ser um império que estava crescendo muito, eles não possuíam pessoas com alto nível de conhecimento, sábios, para poder estar ajudando nas soluções dos seus problemas, e o rei precisava dessas pessoas. E esses jovens, esses quatro jovens, eles foram os que, juntamente com os que foram levados como escravo, foram até parar na Babilônia. O nosso segundo tópico, vamos ao nosso segundo tópico? O nosso segundo tópico, ele fala sobre a fidelidade de Daniel. Então, os quatro jovens, Ananias, Asarias, Misael e Daniel, eles tinham todos os requisitos, as aptidões necessárias. Então, eles participaram desse processo seletivo. E o rei pede aos chefes dos eunucos que peguem dentro daquele povo israelita que separassem os jovens de família real e família nobre. E esses jovens, eles teriam que ter boa aparência, ter boa educação, ser inteligente, não podia apresentar nenhum defeito físico, e tivesse facilidade para aprender os serviços, os escritos, os serviços que seriam feitos dentro do Palácio Real. Então, eles foram selecionados, os quatro foram selecionados, e a partir daí, eles começaram a aprender também, ter aulas para aprender o idioma, para poder estar fazendo os escritos, aprender as normas do Palácio. E após isso, o chefe ofereceu a eles uma alimentação especial. Porém, eles recusaram essa alimentação, porque o que tinha nessa alimentação, para os judeus, como a carne, alguns certos tipos de alimento, eram considerados imundos. E ele pediu para que os chefes os deixassem apenas comer dos alimentos que eles tinham hábitos, que eram os legumes. E durante dez dias, eles comeram somente das coisas que eles já estavam acostumados. e após três anos, eles teriam que se apresentar ao rei. E eles foram, o Senhor o honrou de forma toda especial, porque eles foram fiel, em todo o tempo que eles estiveram ali, eles foram fiel ao Senhor, e o Senhor o honrou. Porque aos três, o Senhor concedeu um entendimento grande dos escritos, dos escritos, das coisas que eles precisavam saber para poder trabalhar no Palácio. E a Daniel, o Senhor concedeu, além do conhecimento desses escritos, da ciência da Babilônia, o Senhor concedeu o conhecimento e o direito de poder interpretar sonhos e visões. E quando eles se apresentaram ao rei, eles tinham um conhecimento dez vezes maior do que os outros jovens. E assim, eles fizeram, foram fazer parte. Vamos agora ao nosso terceiro tópico? O terceiro tópico fala sobre mais um teste de fidelidade. O tempo passou, Daniel foi envelhecendo, mas ele continuava sempre fiel, sempre dedicado, sempre crescendo profissionalmente e digno de confiança dos reis, porque ele demonstrava-se sempre sábio, competente, disciplinado e em oração, era de conhecimento de todos, que ele tinha o hábito de ir até a sua casa e orar três vezes ao dia ao Senhor. Ele abria suas janelas em direção a Jerusalém, sua cidade natal, e orava. E tornou-se público entre os governantes, os príncipes, que era de interesse do rei Dário de colocar a Daniel para que governasse, gerenciasse todo o reino. Isso causou uma conspiração, porque os outros, os príncipes, os magistrados, os prefeitos e governadores perceberam que só poderiam destruir a Daniel se arrumassem, se tivesse algum motivo. Porém, eles viam que a Daniel era uma pessoa íntegra, honesta, e como eles sabiam desse ato, que era de costume, que todos conheciam, que Daniel orava ao Senhor durante três dias, três vezes ao dia, eles foram até o rei e pediu que o rei estabelecesse uma lei, que aquele que descumprisse a lei de adorar somente ao rei durante trinta dias seria jogado na cova dos leões. E o rei concordou com essa nova ideia, né? E eles montaram, como eles já tinham essa conspiração contra Daniel, foi e fez com que o rei permitisse deles jogarem Daniel na cova dos leões e lançaram Daniel. E como o rei já tinha assinado e era uma lei, ele viu que ele não poderia voltar atrás. E o rei muito se entristeceu com isso, porque ele sabia da conduta de Daniel, que Daniel era um homem íntegro e ele permitiu que isso acontecesse. Porém, na noite em que foi permitido tudo isso, ele não conseguiu dormir, ele pediu que não tivesse música, não conseguiu se alimentar e muito se entristeceu. Mas ele falou a Daniel que Deus poderia salvá-lo, né? Porque ele cria, ele acreditava na fé de Daniel, no Deus de Daniel. Devido à conduta que Daniel tinha, Daniel era um exemplo de fidelidade. E Daniel foi lançado e pela manhã o rei vai até a cova e quando ele chega, ele vê Daniel de pé e Daniel fala pra ele que o Senhor fechou a boca dos leões no decorrer daquela noite. E o rei vê as mãos do Senhor trabalhando ali em prol da vida de Daniel. Vamos ao nosso quarto tópico? O quarto tópico fala sobre a justiça de Deus. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Então, Deus sempre recompensou a fidelidade de Daniel, porque ele é o justo juiz. A justiça e a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração, não foi só com Daniel. Ela vem até os nossos tempos. E o que acontece? Daniel, ele viveu há muitos séculos atrás em um território tão distante do nosso país, mas o nosso Deus, ele é o mesmo, mesmo Deus de Daniel. Ele não muda e a sua justiça, ela continua a mesma, ela não falha. Então, nós temos a certeza de que chegará o dia e o tempo em que todos nós se apresentaríamos diante dele. E Deus, ele está pronto para nos julgar e nos recompensar. E, no entanto, tem uma perguntinha na revista que fala que será que nós estamos prontos para receber essa justiça de Deus? Então, que essa palavra seja um momento de reflexão para, diante do que nós aprendemos nessa lição sobre a vida de Daniel, a fidelidade que ele teve. E o Senhor não falhou com a vida de Daniel. Da mesma forma, o Senhor não falha com a gente. Nós temos que ser fiel, colocarmos as nossas ansiedades, as nossas dificuldades diante dele, as nossas limitações, que ele estará presente todo o tempo para cuidar de nós, para nos julgar, para nos fazer de acordo com aquilo que nós merecemos. Então, que essa palavra fique gravada no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe a vida de Deus.